Amanhã começa a segunda rodada do Campeonato Piauiense. Na cidade de Piripiri, 4 de julho vai encarar o Coriçabar de Floriano. O detalhe, as equipes vêm de derrotas do primeiro jogo. Já no domingo será o River, que desta vez o time tricolor jogará fora de casa, contra a equipe do Caixara. Tivemos dificuldade na primeira partida, principalmente em termos de finalizações, mas continuamos com o mesmo equilíbrio, com a mesma disposição e otimista que a gente possa ter aí a nossa primeira vitória. Eva aí não vê o Caixara como um time fácil, e sim um time que tem que ser respeitado e que requer todo o cuidado dentro de campo. Sempre respeitando, mesmo porque a gente sabe ali que no 11 contra 11 tudo pode acontecer. O importante é que a gente tenha a cabeça no lugar, saiba que a estreia já passou e aquela ansiedade também já. Agora já começa a conhecer melhor os adversários e o rendimento tem que crescer. No Piauí, Paulo Moroni vai jogar pela primeira vez contra seu ex-clube. E mesmo conhecendo o adversário, Moroni prevê um jogo difícil. Muito difícil. A gente conhece, sabe, ajuda em alguma coisa, mas também como eles nos conhecem, pelos dois anos que a gente trabalhou lá, automaticamente iguala. Mas é uma equipe das que vai chegar e vai ser um termômetro para a gente, para saber em que nível nós estamos. Paulo Moroni espera por um jogo difícil diante do Parnaíba, mas para um jogador, este jogo tem um sabor especial. Eridon, zagueiro e capitão do Piauí Esporte Clube. O motivo? O último título dele foi com a equipe do Parnaíba. Vamos encarar o Parnaíba, mas sabemos que é difícil lá, que eu joguei lá, eu sei. O professor está fazendo um trabalho aqui específico para a gente chegar lá e surpreender eles.